Olá, tudo bem? Eu sempre aproveito o horário da minha caminhada para poder mandar um áudio para a equipe sempre com temas diferentes, assuntos variados Hoje eu resolvi fazer um vídeo para compartilhar essa ideia e algumas outras ideias aqui no canal Vocês podem ver que eu estou aí com o boné da âmaca e a camiseta do Cruzeiro Então o que eu queria compartilhar com vocês hoje é exatamente isso Aquela velha máxima que diz que quem não é visto, não é lembrado A propaganda é a alma do negócio Se você não divulga seu negócio Se ninguém sabe que você vende e todos nós vendemos alguma coisa Seja produto, seja serviço Seja nosso tempo, seja uma oportunidade Em alguns casos, vendemos tudo isso Meu caso, por exemplo E dessa forma, é muito importante que a gente esteja sempre com alguma identificação apropriada para aquele momento Nesse momento eu não estou com o pin Porque como eu estou fazendo uma caminhada eu não vou falar frente a frente com ninguém Então não faz sentido Mas quando eu vou sair para qualquer lugar onde eu vou encontrar pessoas Eu estou sempre com o pin O pin é uma forma bem profissional Barata Baixo custo Prática De você se identificar Para que quem esteja frente a você Saiba O que você faz O que você vende E muitas vezes a própria pessoa te pergunta Isso é muito interessante Quando a própria pessoa te pergunta É muito mais fácil Porque o interesse partiu dela E nós temos pins Para todos os níveis A pessoa acabou de se cadastrar Ela já tem acesso ao pin de executivo Eu usei o pin de executivo Até me tornar diamante Mas nós temos aí De VIP 450 VIP 1000 Sênior Ouro E por aí vai Escolha o pin referente ao seu nível E adquira E use sempre Faça Uma identificação Um boné Camiseta A amaca não tem camiseta masculina Por exemplo E a feminina está escrito divas Eu Para ser sincero Nem acho muito apropriado Porque Ainda é um nome desconhecido Para o grande público Então vai em lojas Que fazem camisetas bordadas Você pode levar a arte E eles colocam a arte que você quiser Pode colocar O nome da amaca Seu nome E até telefone Toda cidade tem uma loja que faz isso Acho bem interessante Para você usar em horários Que você não esteja Por exemplo Trabalhando no seu tradicional Já se você estiver Uniformizado De outra empresa Que você trabalha Coloca o pin Para quem não conhece O pin é um broche É um adereço Pequeno Que você pode Colocar em qualquer roupa Eu vou colocar Algumas imagens aqui Para vocês verem O quanto eles são Bonitos Apresentáveis E isso Vai fazer com que você Divulgue cada vez mais O seu negócio Você vai estar uniformizado Você vai estar Identificado Plota o seu carro Eu já plotei o meu Desde o início do negócio Coloca um banner Na porta da sua casa E aí você Às vezes vai se fazer a pergunta O que é melhor fazer Alexandre Qual a melhor opção E aí eu te digo Tudo Faça tudo Faz aos poucos Faz devagar E assim você vai estar Identificado Vai estar com o carro plotado Vai estar com o banner Vai estar com o produto na mão Então você vai ter Muito mais chances De atrair A atenção E por consequência De fechar Uma venda Ou um cadastro Com alguém Então essa É uma das chaves Do negócio Propaganda Faça as pessoas saber Que você É Amaca Paris Um grande abraço E até a próxima